Olá pessoal, chique na bota, até assunto extra, tem que colocar o dia do possível. A notícia acontece com certeza, o dia do possível é o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari. Parece descendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junta o carinho de vocês. Obrigado pela sua audiência, vamos juntos, quero comentários, por favor. Ficha anterior no mesmo lado onde continua, quinta semana do livro Leitura e Biblioteca. Doutor João Batista Berardo, vira ficha, bairro Cidade Nova, local estacionamento do Parque Educa. Educa pelo visto, não, do Parque da Lapa, Parque da Lapa, olha só, 22 hoje no caso, segunda-feira. Entrada gratuita, abertura às 9 horas, então já abriu no caso. Universo, caso da manhã, na outra ficha. Bisgoio, circo, das 9h30 às 13h30, projeto Esperança, teatro. Às 19h, Talita Dani, Maria, conversa com biblioteca. Bibliotecárias, no caso, às 19h. Opa, caiu a ficha, virando a ficha. Cássio, música de viola às 20h, realização, Prefeitura Municipal de Jardinópolis, São Paulo e Cultura. E arte para todos. CS, no caso, EMCT, Sensity, né? S, EMCT, olha só. Apoio, CAM, na próxima ficha. Mara Municipal de Jardinópolis e... Olha só. CMPC, atentão. Cássio Fonseca. Uma imagem postada no sábado, 20 de abril de 2004, às 15h26, no grupo do WhatsApp, virando a ficha, entre aspas, Amigos do Rádio, meu comentário, que eu saiba exclusivo. Agora, cultura na região. Parabéns. Fechou valor? Vamos inventar linda, e se quiser, na bota. Opa, tá bom? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant anantantantant